As camisas, eu acho que são muito bonitas, porque a minha esposa é muito perfeccionista. Ela não consegue ver nada fora. Eu vim de Santa Clara do Sul pra Forquetinha, em 1974, pra colocar uma oficina mecânica, juntamente com dois sócios. E não estava há mil trabalhando, né? Daí um dos sócios, que hoje é da Mepase, ele disse assim, vou botar uma fábrica de camisa. Fazer uma camisa pra colono, uma camisa barata. Começamos a fazer camisa pros colonos, mas isso não vendia. Aí nós começamos a fazer uma camisa pouco melhorada. O nome de Mepase deu mecânico, pá era o pastor e zeio a ceraria. Daí nós botamos essa empresa pras mulheres estocarem. Eu vendi a parte da oficina e comprei a parte dos outros pra estocar a empresa sozinhas, eu e minha esposa. A minha esposa, ela fazia toda a modelagem, né? Criava os moldes e ensinava as pessoas a costurar. Ela trabalhava na antiga fábrica de calçados Andresa, em Santa Clara do Sul. Sete anos. Como nós casamos, ela veio pra cá, não tinha emprego pra ninguém, né? E foi, mas assim, cinco anos no prejuízo. O retorno veio imediato. 2 de maio de 86 foi fundada a Mepase. A ideia era só fazer camisas. Começamos com camisas, depois de um ano e pouco começamos a fazer. Calça social, veias cuecas, agasalho. Entramos na camisa polo, camiseta. Fizemos toda a linha homem e alguma coisa pras mulheres também. E não é fácil se conseguir. Isso aí foi uma luta grande. A gente nunca imaginou que nós ia ter uma empresa grande. E hoje nós somos a maior camisaria do estado. Nós fizemos por mês em torno de 25 mil peças. Hoje, a empresa é Rony José Algaier e Carmen Lúcia Algaier. Juntamente com nossos filhos, que é o Maurício Algaier e Patrícia Algaier. E nós temos o costume. Às 10 horas, a gente reúne aqui a família e toca todos os assuntos, todas as pendências. Aprendi que você tem que sempre pensar lá na frente e nunca dar um passo pra trás. Se possível, não comece pegando dinheiro emprestado pra ter sucesso. Inovar os produtos. E ser não mais um, ser o melhor.